Olá galera do canal Grinja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo vou falar como misturar aves de idades diferentes sem ter problemas. Lembrando, aves adultas, pois aves adultas com aves jovens não é recomendado, por várias razões. E eu vou falar sobre isso no vídeo, beleza? Desde já, quero mandar alguns abraços. Um abraço para Cláudio Daniel dos Reis. Fernando Júnior, Vitor Emanuel, de Serra do Mel, Rio Grande do Norte, Davi Fernandes e Rendo Souza, do Bonja, Maranhão. No próximo vídeo eu mando mais abraços. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida e considerem se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo. Pois é galera, numa criação caipira tradicional, inevitavelmente o criador precisará misturar as aves de idades diferentes em algum momento, para melhorar o manejo, para desocupar algum espaço, enfim. Essa situação aí sempre irá acontecer. Mas, para evitar perdas na produtividade, existem alguns métodos interessantes para que você misture as aves sem ter os problemas, né? Isso também vale para aves recém-chegadas na sua criação, aves que você adquiriu de outros criatórios. Quando você muda as aves de lugar, repentinamente, elas podem parar de produzir ovos. Por alguns fatores, né? Elas estranham o local e também ficam muito estressadas, porque as aves mais velhas que ali estavam, elas vão bicar as recém-chegadas. Pode levar muito tempo para que as aves recém-chegadas se adaptem à nova baia. Isso pode depender da agressividade das galinhas que ali estavam, do local, né? Se a baia é adequada, se tem algum piquete, se os bebedouros e comedouros atendem bem ao número de aves. E, além das aves pararem a produção, elas podem adoecer devido ao excesso de estresse e até por causa da agressividade de outras aves. Sendo que é comum elas não se alimentarem direito quando chegam em um novo local, onde já tem galinhas. Uma das coisas mais importantes quando vai misturar as aves e bairros diferentes é ter uma área ampla, uma área externa, onde as aves possam correr, fugir do ataque das outras, das aves que dominam o espaço. Assim elas podem manter distância, se livrando das bicadas e, com o tempo, vão se acostumando. Mas o método mais eficiente para misturar as aves de idades diferentes é colocando elas lado a lado, né? Numa baia como aqui, esse galinheiro econômico. As galinhas elas ficam vendo as outras do outro lado e, com o passar do tempo, elas vão se acostumando, elas vão conhecendo. Então não são aves estranhas para elas. Então aqui, além de deixar as aves terem um contato visual, eu abri a porteira e aí elas vão se misturando aos poucos, né? E como vocês podem ver, já estão comendo junto, sem muitas confusões. Aí logo, logo, eu deixo todas juntas na mesma baia e com acesso ao mesmo piquete. Claro, as bicadas elas são inevitáveis, mesmo que você faça o processo direitinho. Porque na natureza, no mundo animal, o domínio é conseguido assim, na base da bicada. Até que cada uma encontre seu lugar na hierarquia, os confrontos irão acontecer. E aí tem as aves mais covardes, que correm logo, algumas que se enfrentam, né? Isso é normal. Não acontece só com aves de idades diferentes. Mesmo que tenham sido da mesma ninhada, né? Nasceram todos juntos, mas foram separados por muito tempo, em baias. Mas, quando você for misturar, haverão os confrontos. Até que cada uma consiga o seu lugar na hierarquia. A presença do galo ajuda bastante no processo, porque ele é o líder supremo do galinheiro. Então, quando tem algum confronto entre as galinhas, normalmente o galo vai separar. E quando só tem galinhas, os confrontos são mais demorados. Com relação aos galos, jamais devemos misturar os galos e idades diferentes, ou galos que foram criados separados. Somente galos criados juntos, podem ficar juntos. São animais muito territoriais, e não aceitam de jeito algum outro galo no mesmo terreno. Aves jovens e adultas não devem ser misturadas. Por várias razões. Em primeiro lugar, as aves jovens são mais vulneráveis a doenças e infecções do que as aves adultas. Se as aves jovens são mantidas juntas com as aves adultas, elas podem ser expostas a patógenos que são transportados pelas aves adultas. E que podem afetar a saúde das mais novas. Além disso, as aves jovens podem ser mais suscetíveis a serem intimidadas, ou feridas por aves adultas. É comum elas ficarem batendo as pequenas. Especialmente durante a alimentação, ou quando vão acessar o bebedouro, o comedouro, etc. Isso pode levar a problemas de saúde, estresse e até mesmo a morte das aves jovens. Outra razão para se separar as aves jovens e adultas é que suas necessidades nutricionais são diferentes. As aves jovens se alimentam de ração de crescimento, na fase de desenvolvimento. Enquanto que as adultas se alimentam de ração de postura, apropriada para a produção de ovos. A ração de postura é rica em nutrientes como cálcio, fósforo e proteínas, que são necessários para a produção de ovos. No entanto, as aves jovens não precisam desses nutrientes em excesso e podem até mesmo ter problemas de saúde. Se forem alimentadas com essa dieta, por exemplo, o excesso de cálcio, que pode causar problemas como deformidade de ósseas. Enquanto o excesso de proteína, pode levar a problemas renais e hepáticos. Além disso, a ração de postura pode conter aditivos e medicamentos que não são adequados para as aves jovens. Por essas razões, é importante alimentar as aves jovens com uma dieta formulada especificamente para atender suas necessidades nutricionais, durante o crescimento e desenvolvimento, até que estejam prontas para receber a dieta de postura, lá por 5 meses e meio. Resumindo, as aves jovens devem ser separadas pelos seguintes motivos. A agressão das adultas. As aves adultas vão bater bastante nas jovens. Segundo, elas podem adoecer devido a doenças que as aves adultas, na maioria das vezes, já são portaduras. Terceiro, as necessidades nutricionais são diferentes e aves em fase de crescimento não podem comer ração de postura. Finalmente, a separação das aves jovens e adultas permite monitorar melhor o crescimento e desenvolvimento das aves jovens e garantir que elas estejam recebendo os cuidados adequados, incluindo dieta, abrigo e cuidados preventivos. Claro que é comum, numa criação de quintal, a pessoa deixar a galinha tirar os pintinhos e criar eles juntos com as demais aves. Porém, é um manejo muito arriscado e o que justifica até muitas vezes as pessoas reclamando da mortalidade dos pintinhos. Enfim, é trabalhoso mesmo, separar as aves não é um manejo muito simples e demanda boa estrutura. Mas o foco deve ser o bem-estar das aves. Só assim a gente consegue uma boa produtividade. Numa criação rústica, são vários lotes com idades diferentes, o que não acontece numa granja convencional, quando o lote é completamente substituído por um mais novo. Não tem esse negócio de misturar. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!